Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 10 de julho. As mudanças propostas pelo Rio Grande do Sul no texto da reforma tributária que vai ser apreciado no Senado. Municípios encaminham recurso ao IBGE contestando resultados do censo. Supremo Tribunal Federal reconhece lei que proíbe a pesca de arrasto no litoral gaúcho. Defesa Civil alerta para chuvas intensas nos próximos dias no Estado. Com o inverno mais ameno este ano, entenda por que a sensação de frio pode ser tão diferente entre as pessoas. E tem as atrações da agenda cultural para esta semana. O Redação TVE começa falando sobre a reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados. Para entender os impactos dessas mudanças para o Rio Grande do Sul, eu conversei mais cedo com o Ricardo Neves Pereira, subsecretário da Receita Estadual. Ele destacou a importância da criação do mecanismo de retorno do imposto pago pelo contribuinte. E ainda comemorou a unificação de impostos proposta no texto que segue para a análise do Senado. Vamos conferir. O secretário da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, o Ricardo Neves Pereira, qual é a avaliação da reforma aprovada? Quais os pontos que a avaliação do governo é que são positivos? A reforma vem buscar fazer um redesenho do sistema tributário nacional, buscando trazer mais competitividade para o Brasil, maior produtividade para a economia. O nosso sistema tributário estava muito complexo, com as empresas gastando muitas horas de trabalho manual e não manual, e riscos sendo gerados em função dessa complexidade do atual sistema tributário. Então, foi aprovado, tem uma transição. Apesar de ainda haver uma discussão no Senado, a sinalização é muito positiva para toda a sociedade. Há alguns mecanismos importantes. O que foi aprovado, basicamente? Foi feita a aprovação da mudança dos impostos PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. São cinco impostos, cinco tributos, que são transformados em, basicamente, dois ou três. Esses dois, eles compõem o que a gente chama de IVA dual. Então, vai ter um IVA dos estados, que é o IVA sendo chamado CBS. A CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Esse aqui é o IVA da parte federal, Contribuição dos Bens e Serviços, que substitui o PIS e COFINS. E nós temos também a IBS, ou o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que daí substitui o CMS e o ISS. E ainda, além desses, o Imposto Seletivo. O mecanismo traz uma série de vantagens para o Brasil, como um todo, porque nós não teremos nenhuma discussão sobre diferença tributária, de bases tributáveis, se essa base vai se tributar pela União, se vai tributar pelo Estado ou pelos municípios. Ou seja, nós teremos uma base ampla, com não incidência, nesse processo todo, não cumulatividade. Então, nós teremos uma série de vantagens. Um outro mecanismo que foi criado também foi o de cashback. Então, para famílias que, geralmente, têm uma incidência tributária maior, será feita uma devolução de imposto. Essa também é uma grande novidade no processo desse sistema tributário novo que está sendo construído. O subsecretário, a gente acompanhou no Redação TV, aqui no programa, toda a mobilização do Estado, o governador Eduardo Leite esteve em Brasília também. Tem alguns pontos que o governo do Estado acha que ainda podem melhorar, que ainda podem ser aprimorados, olhando para os interesses aqui no Rio Grande do Sul? Sim, com certeza. Agora, no Senado, a gente abre uma nova discussão. É muito importante trabalhar a questão do Conselho Federativo e da representatividade no quórum de deliberações desse Conselho Federativo para que possa... O Conselho Federativo vai ser um órgão nacional em que vai fazer toda a gestão e a coordenação desse IVA nacional, composto pelo CBS e IBS. Então, o Conselho Federativo vai ser vinculado a estados e municípios e a gente entende que é importante que haja um quórum que permita uma representatividade melhor dessas diferenças regionais, diferenças federativas que existem no Brasil. Então, talvez seja importante, para evitar uma concentração de decisões a nível nacional, que a gente possa incluir novos dispositivos que permitam fazer com que estados de cada uma das regiões do Brasil possam ter um poder de deliberação mais expressivo do que foi construído nessa primeira etapa na Câmara dos Deputados. Para fechar, o subsecretário, o Estado já passou também por uma reformulação, uma reforma em 2020, que também precisava simplificar e fazer com que a gente tivesse uma, como muitas vezes diz o governador, uma máquina que funcionasse mais para as pessoas. A gente sabe que a reforma ainda vai ter um período de transição para os estados, mas qual é a expectativa, assim, para quem está nos assistindo, né? Qual o benefício que deve trazer para a vida das pessoas essa reforma, né? O impacto que você fez da Uxos? É muito importante essa questão, a reforma tributária, a gente até está colocando como uma reforma tributária digital. Ela vai muito simplificar, especialmente a vida das empresas, por reduzir significativamente a complexidade na hora de montar as informações e cumprir as obrigações fiscais, né? Então, muito provavelmente, nós construíremos um sistema nacional em que a única obrigação fiscal das empresas será a emissão do documento fiscal. A partir daí, o fisco estadual e o fisco nacional vão fazer todo o processo de apuração e entregar um sistema com bastante assertividade, com maior certeza tributária e segurança jurídica, diminuindo esse risco, que muitas vezes as empresas são autuadas por terem interpretações diferentes da interpretação do fisco. Então, o sistema vai ser todo automatizado, todo automático, né? Gerando as informações e diminuindo um custo, que nós chamamos custo de conformidade, que é esse custo que as empresas têm para cumprir as obrigações acessórias. Esse é um custo muito alto. Para terem uma ideia, tem empresas brasileiras que operam em outros países que acabam tendo, por exemplo, uma grande siderúrgica, a empresa de siderurgia do Brasil, que aqui no Brasil tem 150 profissionais trabalhando para cumprir obrigações acessórias e nos Estados Unidos tem apenas 15 profissionais. Ou seja, é um custo que acaba sendo repassado para o preço do produto. E esse custo, ele naturalmente aumenta o valor dos bens para a sociedade como um todo. Então, essa redução de custos de conformidade pode chegar a 15%, 20%, 30% muitas vezes, ela realmente, se for diminuída, como nós todos pretendemos na construção desse novo sistema tributário, a gente vê com bons olhos, vê que vai haver uma grande redução de custos que vão ser repassados, inclusive, a benefício da sociedade, a benefício do consumidor. Agora, a gente volta a falar sobre o clima. Nos próximos dias, uma frente fria traz risco de temporais e a previsão é de chuva para todo o Estado. Alguns municípios podem registrar um volume acumulado de precipitação de até 100 milímetros. A instabilidade começa a atuar na metade norte do Estado, com risco de tempestades fortes. O alerta para chuvas intensas e rajadas de vento de até 80 quilômetros por hora se estende para todo o Estado entre quarta e quinta-feira, com a formação de um ciclone. Só a passagem da área de baixa pressão e o ciclone em si, formando no litoral, vai trazer volumes elevados. Então, a gente pode ter chuva, não que seja intensa, mas uma chuva persistente durante 24 horas, com os volumes bem elevados. Então, isso pode trazer bastante transforme em diversos municípios do Estado. Os ciclones passam normalmente associados com frentes vias, com sistemas frontais pelo Estado. Isso é normal. Alguns se formam mais próximos da costa, então isso traz transtornos maiores, nesse sentido. Então, isso pode realmente se repetir mais ao longo do inverno, durante a parte da primavera, até o início da primavera. O campo, que ainda sofre os efeitos da estiagem, agora irá enfrentar as consequências do El Ninho, com temperatura e umidade mais elevadas. O início da primavera ali coincide, mais ou menos, com o final do ciclo das culturas de inverno. Isso pode trazer grandes problemas para o Rio Grande do Sul também. Pode trazer problemas na parte de inverno, e a safra de verão pode ser prejudicada, porque pode atrasar a safra de verão em função daquela grande umidade, do alto teor de umidade no sol, e também a condição de chuva mais intensa e frequente. Então, olha a situação que a gente sai. A gente sai de uma estação super seca, estiagem prolongada, estiagem intensa, e a gente vai para uma área de muita umidade, chuva intensa, vento, e que possivelmente a gente possa ter nos próximos meses aí. No campo e nos centros urbanos, a repetição de eventos climáticos faz a população ficar alerta frente a situações de risco. O temporal de junho provocou mais do que transtornos comuns. A passagem do ciclone causou 16 mortes e deixou milhares de desabrigados. Por isso, conforme o meteorologista, é preciso criar uma cultura de prevenção. O exemplo que nós tivemos já foi bem forte nesse sentido, já trouxe aí. Eu acho que os gestores têm que fazer. Sentindo uma ação para prevenir realmente que nós não tenhamos outros fenômenos similares a isso. Mesmo a intensidade, a gente não pode controlar desses fenômenos. Porém, o reflexo dele dentro dos municípios, das áreas urbanas, a gente consegue, pelo menos, amenizar essa situação. Nós temos as previsões, os institutos, os órgãos fazem previsões e a gente tem que acreditar um pouco mais nessas previsões, criar essa cultura e tomara que boa parte deles realmente não ocorre. A gente até erra a previsão na época, não tem problema nenhum. Pois é, e a semana vai ser chuvosa no Rio Grande do Sul. Nós vamos ver como vai ser a previsão do tempo para esta terça-feira. A frente fria que atua sob o estado começa a se afastar rumo ao oceano, mas uma área de baixa pressão mantém o céu encoberto em todas as áreas. Pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento na região metropolitana da capital, na serra e no centro do território gaúcho. Há risco de temporais ao longo da divisa com Santa Catarina, onde devem se concentrar os maiores acumulados de água. O tempo permanece firme apenas no sul, com sol entre nuvens. As temperaturas não variam tanto e as máximas não ultrapassam os 20 graus. Em Porto Alegre, variação de 15 a 18 graus, entre 11 a 15 em Rio Grande. Em Erechim, os termômetros vão dos 15 para os 19 graus. Agora a gente fala de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe a pesca de arrasto no litoral do Rio Grande do Sul. A prática é realizada por meio de redes de grande porte que são jogadas ao mar e puxadas por um barco motorizado. A decisão do STF respalda a constitucionalidade da legislação gaúcha que proíbe a pesca de arrasto na faixa litorânea. Uma das razões para a proibição é que essa modalidade ela prejudica o ecossistema. E a gente continua falando do impacto dessa análise do STF com o oceanólogo e professor da URGS Luiz Gustavo Cardoso que se conecta conosco agora. Professor, essa prática então ela já era proibida pela legislação. Como é que essa decisão do STF ela impacta aqui o Estado? Então, deve se aumentar a fiscalização? Qual é o impacto dela? Bem-vindo aqui ao Redação TV. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Bom, essa legislação na verdade ela foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado por unanimidade em 2018 passou a valer em 2019 e ela estabeleceu um marco regulatório para iniciar uma melhoria da gestão pesqueira na costa do Rio Grande do Sul dentro do mar territorial que nós consideramos da praia até as 12 milhas. e um dos itens dessa lei maior que foi a constitucionalidade da lei foi reconhecida pelo STF um dos itens é a proibição do arraste fundo que é uma prática é um método de pesca amplamente utilizado no Sul no Brasil por exemplo é utilizado desde a década de 50 e que o Estado do Rio Grande do Sul propôs essa exclusão essa proibição dessa prática devido à situação de sobreexploração dos recursos pesqueiros o que a gente quer dizer com isso quer dizer que os estoques que os usuários tanto a nível industrial quanto a nível artesanal utilizam estavam sendo pescados além da sua capacidade de reposição natural então acabava que os rendimentos estavam diminuindo pescadores sentindo isso de várias modalidades e principalmente os pescadores artesanais que já são digamos assim um pouco mais vulnerável socioeconomicamente então essa proibição do arrasto veio numa tentativa de proibir uma técnica de pesca que infelizmente ela atua sobre uma grande quantidade de espécies ou seja ela é pouco seletiva quanto ao seu alvo de pesca e ela captura e joga fora no mar já morto uma grande quantidade de indivíduos de espécies que são utilizadas por vários pescadores juvenis ainda ou seja eles não conseguem crescer porque por exemplo a principal frota de arrasto são três as frotas de arrasto a principal frota de arrasto que atuava dentro das 12 milhas era a que pescava camarão então para pescar o camarão se tem que utilizar uma malha muito pequena então acabava ficando preso uma grande quantidade de juvenis de peixes que acabavam não podendo crescer e consequentemente o estado entendeu na época que era uma exploração econômica ineficiente porque você estava retirando um animal que poderia crescer e incorporar biomassa e ser utilizado para os pescadores antes do tempo aproveito para fazer uma correção professor eu disse URGS mas o senhor é professor da FURG da universidade é também a universidade federal mas o senhor fala justamente aí de uma região que é característica de ter inclusive a pesca por aí essa prática já não é mais realizada professor como é que o senhor acredita que vai ser agora a situação para quem eventualmente existem ainda grupos que ainda precisam desse tipo de prática para sobreviver que é aquela pergunta que nós ficamos fazendo quem acompanha uma notícia como essa é na verdade assim a prática de pesca de arrasto ela continua acontecendo só que agora fora das 12 milhas né em torno de uns 20 a 30 quilômetros para dentro do mar até ao longo de toda a plataforma continental então tem uma vasta área aí que ainda se pode pescar de arrasto então mas alguns grupos foram prejudicados esses grupos eles são de armadores de pesca e pescadores consequentemente da pesca industrial mas todos baseados em Santa Catarina em Rio Grande no Rio Grande do Sul não existem armadores donos de embarcações que realizam essa prática sim os pescadores os armadores de arrasto utilizam o porto do Rio Grande né para descarregar parte das suas capturas mas agora eles não podem mais pescar dentro das 12 milhas e tem que pescar fora nós acompanhando alguns dados né disponíveis aí por exemplo uma ferramenta chamada Global Fishing Watch que é uma ferramenta onde nós conseguimos acompanhar transmissores de satélite nós vemos que diminuiu a quantidade de barcos que estão pescando com essa prática dentro das 12 milhas né e tem gerado pelo menos uma é anedoticamente né pelo relato de pessoas com a sua experiência empírica que estão lá na pesca tem gerado um aumento de produtividade para pescadores artesanais e de emalho também é que a gente possa né então uma vez que o senhor citou né tantos prejuízos aí para o ecossistema que a gente possa realmente ter cada vez menos né até erradicar realmente essa situação muito obrigada viu pela sua entrevista o professor da FURG e oceanólogo Luiz Gustavo Cardoso uma boa semana para o senhor professor ok obrigado tchau tchau e municípios que contestam o resultado do censo 2022 do IBGE tem prazo até hoje para encaminhar o recurso aqui no estado a FAMURS estima que 44 cidades que perderam população poderiam ter uma redução de 14 milhões de reais nos repasses do fundo de participação dos municípios esteio na região metropolitana de Porto Alegre está entre elas o censo de 2022 divulgou uma população total de 76.137 habitantes a queda em relação ao último censo de 2010 foi de 5,7% mas o impacto para o coeficiente que determina o valor do repasse do fundo de participação dos municípios foi ainda maior é que o cálculo considera as últimas estimativas populacionais do IBGE que apontavam 86 mil habitantes na cidade o recurso administrativo encaminhado hoje ao IBGE reúne uma série de dados oficiais incluindo educação saúde domicílios com saneamento e eleitorado por exemplo para pedir a revisão da contagem do censo o principal deles que nos chama a atenção é o número de eleitorado o eleitorado aqui da cidade de Esteio a gente é como se a cidade tivesse 89,5% da população eleitora e é um dado muito discrepante em relação ao próprio percentual do estado se a perda fosse efetivada pela legislação anterior a gente teria já uma redução de 4,8 milhões no repasse do FPM considerando a alteração legislativa que foi publicada juntamente com a própria portaria do IBGE dada a repercussão dessa perda com 770 municípios do país essa redução vai ser atenuada ao longo de 10 anos mas ainda assim vai representar uma perda significativa na capital a queda da população na comparação entre os dois últimos censos foi bem expressiva 76 mil moradores a menos nos últimos 12 anos mas o impacto é mínimo para a arrecadação porque o cálculo do fundo de participação dos municípios é diferente para as capitais e a gaúcha não mudou o fator de base por outro lado uma das preocupações é que a queda na população não refletiu por exemplo nos gastos com a saúde pública que aumentam anualmente as pessoas quando demandam saúde elas acabam se deslocando para Porto Alegre então mesmo não residindo em Porto Alegre elas acabam consumindo serviços aqui e o custo da saúde o custo da educação eles são crescentes então assim mesmo nós não tendo uma redução de receita significativa como a nossa despesa cresce bastante é um cenário que nos preocupa também a gente continua conversando com o governo do estado e com o próprio governo federal a gente precisa que a tabela do SUS seja reajustada isso faz muito tempo que não há o reajuste a gente tem que botar incentivos para os hospitais aqui em Porto Alegre para eles operarem pelo SUS então nós vamos continuar trabalhando nesse diálogo para tentar diminuir vamos dizer assim essa defasagem que se criou no tempo em nota em nota o IBGE informou que o censo demográfico seguiu recomendações parâmetros e protocolos definidos pela organização das Nações Unidas além disso a última edição introduziu inovações que possibilitaram o acompanhamento e o controle em tempo real com o monitoramento contínuo das operações o Instituto ressalta ainda que entregou à sociedade um censo com qualidade e confiabilidade indiscutíveis o mais tecnológico em 150 anos de história no Brasil agora o esporte atletas gaúchos conquistaram quatro medalhas neste final de semana no Troféu Brasil de Atletismo em Cuiabá o único ouro veio com o Almir Júnior da Sujipa de Porto Alegre que comemorou o tricampeonato no salto triplo com a marca de 16 metros e 58 centímetros atrapalhado pelas lesões sofridas neste ano ele ficou de fora das edições de Doha e de Florença da Liga Diamante agora recuperado volta para o centro de treinamento de Jamor em Lisboa nesta semana e retoma a preparação para participar na etapa de Mônaco no dia 21 de julho depois volta ao Brasil para disputar o Campeonato Sul-Americano de 28 a 30 de julho em São Paulo uma medalha de prata foi conquistada por Samori Weki também da Sujipa no salto em distância com um salto de 7 metros e 81 centímetros ele ficou a 4 centímetros da primeira colocação a única gaúcha que trará duas medalhas para casa é Jaqueline Weber da equipe Amo de Santa Cruz do Sul ela foi terceira colocada em duas provas nos 800 metros e também nos 1500 metros rasos e sete jogos movimentaram a sétima rodada do gauchão de futsal neste final de semana Jogando em casa a Uruguayanense venceu a terceira partida consecutiva o time superou o Santa Rosa Futsal pelo placar de 3 a 1 e está na vice-liderança da competição com 13 pontos já o Santa Rosa permanece com 9 na sétima colocação quatro jogos da sétima rodada tiveram chuva de gols o Passo Fundo recebeu o Lagoa Futebol e fez 7 a 3 a APFF ocupa a terceira colocação e o Lagoa está na 15ª posição em Guaporé a Aje aplicou 6 a 0 no vice-lanterna a Fux a Aje treinada por Edilson Leite está no 10º lugar do gauchão em jogo de 9 gols disputado no complexo Univates a Alaf ganhou do Cerca por 5 a 4 o time de Lajeado está na posição de número 11 na tabela e o Cerca ocupa a 5ª colocação e o Guarani de Espromoso surpreendeu a Asoeva usando muitos contra-ataques o time fez 5 a 1 na equipe de Vinâncio Aires a Asoeva está na 14ª posição e o Guarani está em 6º dois empates pelo mesmo placar de 2 a 2 na rodada deste fim de semana da Liga Gaúcha a NBF Cresol 8º e o Lanterna AVF em Novo Barreiro e o Horizontina em 9º contra o Guarani de Frederico Westphalen em 16º e o destaque da semana é o Dia Mundial do Rock com muitos shows na capital confira na nossa agenda a mostra Alona é destaque no Cine Capitólio ao longo desta semana são documentários e curtas metragens que apresentam as lutas sociais por moradia digna em diferentes lugares do país os riscos envolvidos os sonhos de cada um ao se engajarem no coletivo com a meta outras informações no site da sala da prefeitura da capital o Dia Mundial do Rock na quinta-feira tem atrações em diferentes lugares da cidade a banda Holler Stones toca no Shopping Passeu na Zona Sul o grupo está na estrada há mais de 25 anos e interpreta clássicos de Mick Jagger e companhia entrada gratuita o Legião Urbana vai encontrar os Garotos da Rua quinta-feira às oito da noite no gravador pub o conjunto de Brasília será representado por João Pedro filho de Marcelo Bonfá baterista da banda que marcou época no pop rock do país já a trajetória dos Garotos da Rua passa de quatro décadas um projeto para unir ícones você é tudo que eu quero a orquestra do Teatro São Pedro se apresenta em casa também na quinta às oito da noite entre as obras do repertório concerto para a harpa e orquestra de cordas de Radamés em Atali a solista será Mayne Moreno regência de Evandro Maté o ingresso são dois quilos de alimento não perecível no ocidente acústico a banda Roda Viva sobe ao palco para reverenciar as canções de um dos maiores nomes da música popular brasileira Chico Buarque de Holanda o nome do grupo faz referência ao famoso samba composto por Chico para um festival nos anos 60 no show os músicos passeiam por criações de todas as fases do compositor na quinta às nove da noite no Barocidente e a gente encerra o Redação TV com a orquestra do Teatro São Pedro nós voltamos amanhã às seis e meia da noite na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil uma boa noite e se cuide aleluia 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 She tied you to the kitchen chair She broke your throne She cut your hair And from your lips She drew the hallelujah 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 Baby, I've been here before I'm in this room and I want this floor I used to live alone before I knew you But I've seen your flag on the marble arch Lovely star